Pessoal, estou com a caixa de empim aqui pesada na balança E eu sempre falo peso do empim aqui E quando eu falo, eu falo com medo Que eu falo 25 quilos Mas teve um empim que o rapaz pesou aqui na balança Ela deu 33 quilos Agora pesou uma outra aqui Vou mostrar para vocês o peso e o preço O valor está rolando quanto aqui hoje? 50 reais Eu falo 25 quilos Então o peso que está dando aqui Você cortar ela, vender no saquinho Vai te sobrar aí 25 quilos 23 quilos de boa, tranquilo Para você ganhar o seu dinheiro Essa empim aqui vem de cachoeira e macacu Cachoeira de macacu Ela é vendida no pavilhão 21 no Cea Zerajá Rio de Janeiro Agora vamos jogar a câmera na balança aqui Para ver quantos quilos está dando Pessoal, a caixa é pregadinha Fora da balança Em cima da balança direitinho aqui Direitinho Olha quantos quilos está dando 27 quilos 748 gramas A caixa tem mais ou menos 1 quilo Não é isso? Então está dando mais de 26 quilos A caixa de empim Luxo demais Data de hoje